salve galera do youtube beleza saca praia aqui trazendo pra vocês mais um vídeo hoje eu vou estar ensinando como instalar o mod randomizer ele é um mod novo então eu não vi muitas pessoas ensinando a instalar e os que eu vi são gringos então eu vou estar trazendo aqui pra tentar ajudar a galerinha aí que está precisando de ajuda então você vai entrar na pasta do seu jogo onde você comprou pode ser pirata, original não importa entra na sua pasta, eu vou estar ensinando como entrar pra quem tem a steam beleza? você vai vir aqui no seu jogo que você comprou vai vir na engrenagem, vai vir em gerenciar e navegar pelos arquivos locais e aqui está a sua pasta do re4 você vai vir aqui em bin32, está vendo que tem bin32 e bio4 você vai abrir aquele arquivo em rar que eu deixei na descrição vai vir em bin32, você vai tacar aqui dentro pronto, agora você vai entrar no bio4, vai colar esse arquivo aqui dentro o arquivo etc pronto, o mod já está quase 100% instalado você vai estar entrando na pasta etc, underline, re4, rnd dê um clique, e aqui tem umas caixinha as caixinha que eu não recomendo você estar habilitando é essa, Randomize Inventory e Randomize Mercanties Shop e agora você vai estar clicando em Generate Seed pronto, agora é só você estar entrando no seu game que o mod já vai estar funcionando então eu vou estar mostrando aqui, beleza bom, entrei no jogo aqui vou entrar no save no re4, está ligado que no começo do re4 tem uns corpos ó, já mudou aí na thumb do vídeo está a monge pronto, matei vai ser aleatório olha que bizarro, velho eu vou estar dando outro exemplo, beleza eu vou estar dando outro exemplo aqui você vai entrar lá de novo na pasta onde você instalou o mod é, você não precisa estar desinstalando e instalando toda hora pra mudar vou te ensinar também como que faz isso você vai entrar novamente na pasta do jogo tipo, você enjoou que é mudar tudo vem em bio4, etc aquele mesmo arquivo aqui, vou mudar, ó Randomize, Leon Inventory vou deixar tudo ativado esse aqui pronto já mudou tudo os inimigos de novo vou estar entrando aqui novamente no jogo pronto, entrei no jogo entrar no save aqui olha lá, mudou de novo olha lá se você deixar aquela caixinha de render de randomizar os itens vai vir itens aleatórios no seu inventário você vê aqui, eu comecei com uma 12, um ovo viu, ó, mudou os inimigos é simples mano, esse mod ele é muito bom, velho então, galera é isso aí obrigado quem viu até o final espero ter ajudado aí mesmo tamo junto canal tem live aí todo dia e amanhã vou estar trazendo o Re4 Randomizer, tá? o canal e é isso muito obrigado quem viu até o final tamo junto valeu, falou e até o próximo vídeo fui oi